Tag header, o título, o cabeçalho da nossa página, do nosso documento, deve estar sempre dentro dessa tag. Vamos aí para a tela ver o que nós podemos dizer sobre ela. A tag header, ela tanto abre quanto fecha, o que significa que ela vai ter conteúdo e pode ser tanto texto quanto pode ser outros elementos. Outras tags, normalmente uma imagem, normalmente um link, normalmente as tags de título, como por exemplo, H1, H2 e assim por diante. Ainda falando sobre header, ela representa o cabeçalho, o topo do nosso site. Então, antigamente você utilizaria uma div, por exemplo, com ID header, uma classe header e assim por diante. Vai funcionar você continuar utilizando o div? Vai, vai funcionar, visualmente falando. Porém, semanticamente falando, você precisa usar a tag header. Cada página sua tem que ter uma tag header, tem que ter um cabeçalho. Isso vai ajudar não só os leitores de tela, como também os mecanismos de pesquisa, principalmente o Google. Se você quer que o seu site apareça no Google, tenha um peso semântico, Então, você tem que ter uma tag header, o seu arquivo tem que estar bem estruturado com esses novos padrões, essas novas tags do HTML5, tá certo? E diferente do H1, a tag header, ela pode sim ter mais de uma tag header na mesma página HTML. Entretanto, ela precisa estar em contextos diferentes. Então, você pode ter um header do seu site, o cabeçalho principal, e você também pode ter uma tag article, ou seja, um artigo dentro da sua página, e ali dentro você tem o header ou o topo, o cabeçalho, do seu artigo. Então, você pode ter duas tags headers. Mas lembre que você não pode ter duas tags H1. Então, você mesmo que você coloque uma tag H1 dentro de um header e a tag H1 dentro de outro header, isso não é recomendado. Só um H1 por página, você viu isso no vídeo de H1, tá certo? Falando sobre atributos, o header herda todos os atributos globais do HTML5 e não possui nenhum atributo específico somente para ela. Falando sobre CSS, ela só tem o display block, o que significa que ela, de cara, já ganha toda a largura da nossa página HTML. Vamos, por exemplo, usar a tag header então. Vou criar aqui um arquivo novo, vou chamar ele de header.html, criar a estrutura do HTML5 aqui com a ajuda do Visual Studio Code, vou colocar o título tag header aqui em cima e vamos criar o header do nosso site. Até aí a gente sabe que ela só vai ter a largura, não tem nem altura, não tem cor, não tem nada, então a gente não conseguiria nem visualizar essa tag no navegador do jeito que está aí agora. Para ficar mais fácil, vamos colocar, por exemplo, o logotipo do site, algo comum que tem dentro de um header. Vou colocar uma tag MG para inserir uma imagem de logotipo e vou colocar aqui o logotipo 64 da H-Code. Vou escrever H-Code. Vamos testar esse arquivo no navegador então, vou abrir aqui o header.html e está lá. A gente já tem o logotipo, ele está aqui já aparecendo, visualmente falando, mudou alguma coisa? Não, mas semanticamente falando sim. Dentro do nosso corpo, dentro do body do documento HTML, nós temos o cabeçalho dessa página, o header dessa página. E dentro do header eu tenho uma imagem que provavelmente já é o logotipo. A gente sabe disso ainda por causa do texto, né? Poderia colocar aqui no alt também, logo da H-Code. Assim você facilita mais ainda para os mecanismos de buscas identificar que isso é o logo da sua página e aí você continua fazendo aí a estrutura dela. Vamos para mais um exemplo. Volta aqui no Visual Studio Code, imagina que dentro do seu header, você vai ter aqui alguma seção, você vai ter aqui um rodapé e assim por diante. A gente vai ter vídeos falando só sobre essas outras tags, tá? E dentro do section eu tenho a parte principal da minha página ou então eu tenho, por exemplo, um artigo aqui dentro e dentro desse artigo eu posso sim ter mais uma tag header. E dentro dessa tag header, por exemplo, onde estaria o meu H1? E aqui eu colocaria tag header em uso, alguma coisa no sentido. Teria também talvez uma tag H2, onde seria o primeiro subtítulo dessa página, né? Vamos deixar aqui um lore em Y reduzido e assim por diante, tá certo? Então você vai alinhando, mas vejam que elas estão em contextos diferentes. Esse header é o header do body e esse header é o header do article, legal? Vamos lá para o exemplo então, vamos atualizar aqui e ver. Visualmente falando também não muda nada, mas semanticamente falando o SEO vai ser melhorado da sua página HTML. Nesse vídeo vimos o uso da tag header e vimos também a sua importância, né? O porquê você deve utilizar ela e como você pode utilizar ela. A gente continua falando sobre HTML num próximo vídeo ou numa próxima aula. Até lá. Tag header, o título, o cabeçalho da nossa página, do nosso documento. Deve estar sempre dentro dessa tag. Vamos aí para a tela e ver o que nós podemos dizer sobre ela. A tag header, ela tanto abre quanto fecha, o que significa que ela vai ter conteúdo e pode ser tanto texto quanto pode ser outros elementos. Outras tags... de novo. Tchau.